Merdinhos de todos fãs de jogos, caras! Olha que foda! Eu tava abrindo aqui o OBS pra gravar um react de jogadas dos inscritos e por acaso eu bati o olho no... no... no Twitter? Não, gato, agora não. Por acaso eu bati o olho no Twitter, cara. E temos novidades. Temos novidades. Balanceamento, o patch de balanceamento de armas vem aí e muito provavelmente a Grau será nerfada. Tudo indica que a Grau será nerfada, baseado na troca de mensagens entre o Captain McMuller e o Joe Secote. Vamos dar uma olhada no que tá sendo escrito aqui. O Captain McMuller é criador de jogos e streamer norte-americano. Ele marcou aqui os desenvolvedores da Infinity Ward e falou On a serious note, guys, when this Grau is going to be nerfed. Falando sério, caras, quando a Grau será nerfada? Pelo menos 90% das Killcans são de Grau. Isso não te diz nada a respeito? A M4 foi nerfada três vezes imediatamente. A Grau está arruinando o Warzone agora. Foi o que o Captain McMuller postou. O Joe Secote, ele é co-designer, diretor de multiplayer na Infinity Ward. Então, ele é um dos diretores de desenvolvimento do Call of Duty Modern Warfare e também do Warzone. Ele mandou aqui, nós temos um batch, batch é um pacote, né? Nós temos um pacote de minúcias, né? De mudanças pequenas, de tuning, de... Como se diz isso em português? Nós vamos dar uma afiada nas armas para o update de meio de temporada. Os patch notes vão ser liberados quando eles estiverem prontos, tá? Então, o Joe Secote, diretor de desenvolvimento da Infinity Ward, falando que em breve nós teremos um patch de balanceamento das armas em resposta a um tweet falando que a Grau está arruinando o Warzone. Vídeo pequenininho, vídeo de drop, só de informação para vocês, se vocês não viram esse tweet. Cara, dêem uma olhada lá. Tem várias coisas interessantes que o Joe Secote e o pessoal da Infinity Ward postam sobre o jogo. Em geral, eu trago os melhores aqui para vocês. O que vocês acham da Grau, né? Eu fiz um vídeo recentemente falando que a Grau era claramente Tier 1. Eu já tinha comentado num vídeo sobre três armas que estavam ali a, sei lá, talvez 5% de se tornarem Tier 1, de se tornarem as armas mais usadas, as mais queridas, as mais eficientes do jogo. Era um vídeo sobre rifles de assalto, né? Então, entre os rifles de assalto, se você pegar qualquer rifle basicamente para bater com a Grau de média distância, você leva vantagem. A Grau é fraca, de curta distância, de média distância. Nós todos sabemos isso. Mas a falta de recuo da Grau, a estabilidade da arma. A iron sight dela, né? A mira de ferro da Grau é fabulosa. Faz com que a Grau, a super longa distância, seja maravilhosa. E ninguém mais está usando Sniper. Sniper, a galera usa por prazer. Eu gosto de usar Sniper. Mas se fosse para disputar um torneio mesmo, eficientemente, eu acho que a Grau seria usada como arma de longa distância, em detrimento de qualquer outra. Essa é a minha posição. Eu já coloquei um vídeo aí falando que a Grau é Tier 1. Rapidamente subiu em todos os ranks. Os profissionais começaram a usar. Os jogadores de PC, os streamers famosos começaram todos a usar a Grau como arma de longa distância. Bom, realmente, eu não diria que está arruinando o Warzone, né? Como o Capitão McMuller falou. Mas realmente é uma arma muito forte. E eu não sou contra armas fortes. Eu sou contra armas que exigem zero de trabalho para você manusear. Estava falando ontem na live, enquanto eu jogava multiplayer, de que o rifle que você só precisa segurar o botão, ele é chato de usar. Eu estava me divertindo com a Galil, porque com a Galil você precisava de controlar o recuo. Você precisa de mostrar um pouquinho de habilidade. Já com a Grau você só aponta e segura o dedo. E não tem nenhum problema nisso. Então, tanto a Grau quanto a M7 também. A M7 ainda puxa um pouquinho para baixo, né? Agora, essas armas que ficam extremamente fáceis de usar, eu acho que elas deixam o jogo um pouco mais chato. Deixe aí sua opinião nos comentários. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho